Qual que você diria que é o ponto central, incomum, para uma pessoa que quer se organizar financeiramente? Qual que é o ponto de partida para a pessoa que, cara, Gustavo, eu quero colocar aqui no papel e eu quero ter um plano para, por exemplo, chegar na minha independência financeira e ter um futuro mais tranquilo, com mais tempo livre, com minha família, amigos e tudo mais. Tem que ter uma conversa em família sobre o que queremos do futuro. Hoje, tem uma plataforma que eu reúno planejadores financeiros, e eu tento uniformizar o trabalho desses planejadores. A principal parte do nosso trabalho é sentar, sentar, né, tudo feito online, mas a gente conversa com o nosso cliente para tentar resgatar, é quase um trabalho de terapia mesmo, uma regressão, tentar resgatar o que tinha na cabeça desse nosso cliente na adolescência. Por quê? O adolescente, ele é sonhador. Ele fala, cara, um dia eu quero morar num outro país, um dia eu quero ter um negócio, um dia eu quero, sei lá, conhecer as principais montanhas do mundo, quero reunir amigos em casa toda sexta-feira. Você não sabe o quão difícil é. É, o adolescente, ele adota um personagem do cinema, ele adota um personagem dos livros, ele fala, cara, eu quero viver como esse personagem. E aí, ao longo da vida, a agenda começa a ficar apertada por causa do trabalho, aí conhece uma pessoa, ama, curte essa pessoa por um tempo, agora vamos casar, e para responder a pressão da sociedade, vamos casar, pô, tem que ter uma casa, né? É, tem que ter uma casa. Pô, e aí chega filhos, uma proteção, previdência, plano de saúde, e a vida vai ficando, vai endurecendo, e aqueles sonhos vão ficando no passado. Quando você perguntar para um cara com 10, 20 anos de vida adulta, qual que é o sonho dele, cara, meu sonho é me livrar das dívidas e talvez ter uma casa de campo, né? Ter uma vida um pouco mais pacata, diminuir o ritmo de trabalho. Pô, mas cadê as conquistas? Então, a gente tenta trazer as conquistas, por quê? Se a pessoa tem a ambição de fazer uma grande viagem, uma grande festa, de ter uma casa de frente para o lago, para o rio, sei lá, alguma coisa diferente, eu consigo direcionar o comportamento dessa pessoa para o sacrifício. Você vai trabalhar e você vai se organizar e você vai acompanhar para não perder isso. Pô, mas a gente fala, talvez a casa esteja muito longe, né? Tudo bem, então eu vou incluir um projeto de longo prazo, um de médio prazo e alguns de curto prazo. Tem muito cliente nosso que fala, eu quero independência financeira, eu quero 5, 10 milhões de patrimônio, eu falo, cara, mas você vai ter agora uma viagem por ano também. Não, 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 vai ter. Por quê? Eu tenho que habituar a pessoa a esse processo de sacrifício, na verdade, o sacrifício organizado, né? Então, o que nós temos que fazer nos próximos seis meses? Várias iniciativas, vários objetivos. Fez o sacrifício, celebra, mas assim, celebra? Se for uma celebração do tipo, quitei as dívidas, cara, eu quero que essa família tire foto e ponha um quadro na parede do momento em que eles brindaram o fim das dívidas. Porque tem que simbolizar, pra que aquilo seja lembrado como um momento da família. Pra que na hora que essa família falar, pô, e esse ano? Vamos viajar? Vamos conhecer neve? Plano, sacrifício, pra brindar na neve. Você vai criando momentos de celebração. Isso vai habituando a pessoa ao processo de sacrificar, celebrar, sacrificar, celebrar. Com isso, eu trago os outros elementos. Agora eu preciso organizar. Agora a gente precisa, pô, vamos entender como é que estão os gastos, né? Será que a gente consegue enxugar alguma coisa? E eu não preciso perguntar pro outro como gastou, que é onde começam a maior parte das brigas das famílias. Eu falo, pô, vamos falar sobre dinheiro. Vamos lá. Quanto que cada um gastou? A pessoa se sente com a bunda na parede, né? Mas peraí, por que quanto eu gastei? Vamos falar primeiro quanto você gastou. E aí começa a briga, porque nós estamos questionando a capacidade, a inteligência de um ser humano. Cara, eu gastei porque eu precisava. Pô, eu fui na farmácia, acho que eu comprei algodão pra quê? Pra decorar a casa? Porque precisa, né? Tá meio desmerecendo o gasto da pessoa. Exatamente. Então ninguém gosta de ter a sua escolha confrontada. Quando você fala, ou pergunta, cara, o que você precisa pra estar feliz? A pessoa vai falar, não sei, né? Você me ama mais, né? Não, cara, mas vamos resgatar o que você pensava, o que você imaginava de uma vida a dois, de uma vida feliz, o que você ia construir na vida. Vamos tentar pôr isso em prática? Eu começo a dar significado pro sacrifício. E quando eu dou significado pro sacrifício, é diferente, porque a pessoa começa a encontrar recompensa na vida. O que é gasto compulsivo? O que é a pessoa que compra o que não precisa no shopping? É uma pessoa que tá tentando encontrar na sua vida uma recompensa. Como ela não tem uma referência mais complexa, mas, cara, tô trabalhando que nem um louco, tô infeliz, meu marido não chega em casa, minha esposa não tá presente. Ah, vou comprar um carro, vou comprar uma bolsa, eu preciso de uma recompensa. Por que a gente trabalha que nem uns condenados? Agora, se você trabalha que nem um condenado, mas sabe que você vai ter uma vida que poucos vão ter, você não vai nem pensar em recompensa de curto prazo. A minoria ainda vai ter algo a corrigir, algum tipo de, algum sintoma de desequilíbrio, tem que falar com o terapeuta, mas a grande maioria eu consigo equilibrar a compulsão com o planejamento. Mas planejamento por quê? Vai vir grandes recompensas. Eu consigo conduzir a obsessão da pessoa para essa construção de médio e longo prazo e não para a recompensa de curto prazo. E muita coisa muda. E muita coisa muda. Obrigado.